Esse é o DJ Soares, caralho Tava no baile funk quando o DJ me olhou Já chá cheio de maldade, patrita ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer mexota Aí eu gemi pra ele assim, ó Bota, 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 bota Você manchuca, chata Você manchuca, chata Você manchuca, chata Você manchuca, chata Na ponta da bênção, sento, sento com a xereca Sento, sento com a xereca Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Só pra tu perder o juízo Eu vou acabar contigo Sapato, 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 sapato Perder o juízo Em quatro, em quatro, em quatro, em quatro, em quatro paredes Eu vou acabar contigo Tem quatro, tem quatro, tem quatro paredes, eu vou acabar, 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 acabar contigo Aí meu peru caralho, aí meu peru maluca Tem o plebão que botou o aparelho, tá me machucando, já filha da puta Eu falei pra tu não morter, eu falei pra tu não morrer Eu falei pra tu não morrer, oh, mordir, oh, mordir, oh Vale, 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 vale pra tu não morrer Pente, 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 bola por Cidadania carente Bola por Cidadania carente Pente, 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 pente Fona por cidadavina carente Fona por cidadavina carente